Nós começamos o jogo um pouco distraídos, mas tivemos um pênalti a nosso favor e isso fez com que a equipe do Kediri viesse numa pressão grande e nós não conseguimos sair dessa pressão no início do jogo. Ainda assim, conseguimos manter o equilíbrio da defesa, porque eles jogavam muito com as bolas longas ou nas bolas paradas e quando nós fomos para o intervalo, eu fiz três ajustes apenas, apenas três ajustes. Aí nós encontramos o jogo que eu gostaria que a gente tivesse encontrado desde o início do jogo. Fomos premiados com o gol do Jajá e uma grande exibição no segundo tempo. Corremos pouquíssimos riscos, o que é normal também quando você está ganhando um jogo de 2x0 que o outro time tente sair, mas nós corremos poucos riscos. Dois parabéns, acima de tudo, à minha defesa, porque foram valentes, foram bravos o meu goleiro fenomenal. Então, tudo isso dá uma segurança para que a gente consiga algumas coisas maiores na frente. E ao mesmo tempo, eu aproveito a presença do Rama aqui para falar que grande partida que ele fez mais uma vez. E eu espero isso dele, a sequência da competição. A chave do sucesso foi os jogadores entenderem no intervalo, nós achamos a vantagem do jogo e eles entenderam no intervalo aquilo que nós precisávamos para vencermos esse jogo. E o entendimento foi rápido, e é disso que a gente precisa, de um rápido entendimento, porque a sequência é frenética. E assim, o Persique diria, pela equipe que eu vi jogar no último jogo e nesse jogo, eles não merecem nem estar nessa condição. Então, é uma equipe difícil de jogar contra eles. E a equipe difícil de jogar contra eles. para os jogadores seguirem instruções da head coach. Muitão é assim. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL